A esperança Eu me chamo a esperança Sorriu a vossa entrada na vida Eu vos sigo passo a passo E não vos deixo senão nos mundos Onde se realizam para vós As promessas de felicidade que ouvis Sem cessar murmurar aos vossos ouvidos Eu sou vossa fiel amiga Não repilais minhas inspirações Já disse, eu sou a esperança Sou eu que canto pela voz do roxinol E que lança os ecos das florestas Essas notas lamentosas e cadenciadas Que vos fazem sonhar com os céus Sou eu que inspira a andorinha O desejo de aquecer Seus amores ao abrigo de vossas moradas Eu brinco na brisa leve que acaricia os vossos cabelos Eu derramo aos vossos pés Os perfumes suaves Das flores de vossos canteiros E é com dificuldade Que dás um pensamento a esta amiga Que vos é tão devotada Não há repilais É a esperança Eu tomo todas as formas Para me aproximar de vós Eu sou a estrela que brilha no azul O quente raio do sol Que vos vivifica Embalo vossas noites de sonhos ridentes Expulso para longe de vós A negra inquietação e os pensamentos sombrios Guio os vossos passos para o caminho da virtude Acompanho-vos em vossas visitas aos pobres Aos aflitos Aos moribundos E vos inspiro as palavras afetuosas Que consolam Não me repilais Eu sou a esperança Eu sou a esperança Sou eu que no inverno Faço crescer Sobre a crosta dos carvalhos Os musgos espessos Dos quais os pequenos pássaros Constrói seu ninho Sou eu que na primavera Coroa a macieira e a amendoeira De suas flores brancas e rosas E as derramo sobre a terra Como uma juncada Porque o anjo do desespero Porque o anjo do desespero Me faz uma guerra obstinada E se esgota em vão E se esgota em vão esforços Univos a mim Para afastar sua funesta influência E deixai-vos embalar docemente em meus braços Sabe por quê? Porque eu sou a esperança Texto de Felícia Filha do Médio Na revista Espirit Número 2 Muita paz